E no Vozes ao Conhecimento, desta semana, teremos uma participação muito especial. O nosso convidado será o filósofo, escritor e educador, com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, Mário Sérgio Cortella. Falaremos sobre a sua obra Pensar Bem nos faz bem. E ainda em um bate-papo descontraído, Cortella trará ensinamentos importantes. Você é nosso convidado, nesta quinta-feira, às 21h30, aqui no Vozes ao Conhecimento.